E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui o primeiro episódio da tão esperada série da escola de bruxos. E estou aqui com a minha nova skin de bruxo, me digam nos comentários o que vocês acharam né. Eu troquei a cor dos olhos, porque eu achei que combinou um pouco mais pessoal, me digam a opinião de vocês. Então nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre a série, vai falar como que ela vai acontecer e etc e tal né pessoal. Então vamos lá, antes de tudo vamos sair aqui, eu tenho que apresentar um pouco pra vocês também do modpack né, que vai ter muito mod bacana. Vários mods relacionados a bruxas né, coisas do tipo. E eu vou pedir muito o apoio de vocês durante essa série, porque vai ser uma série muito épica pessoal. Vocês tem que apoiar a gente que está pensando nessas ideias, que está fazendo... Ai meu Deus, o Creeper... Meu Deus, ainda bem que deu lag. Tomara que ele não exploda e eu morra. Corre, corre, corre dos Creeper galera, corre dos Creeper. Mas então, nessa série pessoal, a gente vai focar muito nos mods de magia e tal. E é muito bom ter a opinião de vocês aí... Mentira. Que que é isso? Que que é isso véi? Que que é isso? Olha aqui esse bicho safado velho. Não, não, Creeper, Creeper. Eita pega, ele cospe fogo. Ai, que que é isso véi? Que bicho louco que é... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mata, 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 mata. Eita pega, faz barulhinho. Não, ele dropa bicho. Que que é isso véi? Que que é isso? Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer por um ser... Que eu não sei o que que é. Boa. Tô vivo. Mas, então pessoal, o que que eu ia falando sobre essa série... É que a gente vai... Que isso? Virucid. Deixa eu comer isso. Eita pega, que que aconteceu com... Que doido, véi. Eu vou... Que doido. Ah não, esse bicho aqui é o capeta. Esse bicho aqui é o capeta. Pode correr. Pode correr. Mano, esse aqui vai ser uma série de sobrevivência contra mobs, tá? É basicamente isso que vai pegar. E vocês tão vendo aqui que tem uns mods muito bacanas, né? Como esse aí que mudou os corações ali de baixo pra aqui em cima, né? Olha, não consigo pular. Eu consegui. Boa. Sou um parkureiro. Será que isso aqui dura por... Não. Quatro segundos. Deixa eu pular aqui. Não, não, não. Tomei dano. Ops. Então, olha aqui essas borboletas. Tem muito mod legal aqui, pessoal. Que vocês vão curtir demais. Meu Deus, a borboleta... Quem tá me batendo? Ah, é esse gafanhoto aqui do capot. Vem cá, vem cá. Vem cá, filha da mãe. Vem cá, filha da mãe. Deixa eu bater com o sequestro aqui, véi. Vem cá, babaca. Vem. Vem. Ah, mano. Filha da mãe foi me matar, véi. Matei. Que isso? Dropou. Dropou. Bosta nenhuma. Dropou. História de órgãos de vírus. Vírus, pessoal. Isso mesmo. Esse cavalo de Troia aí que faz o seu avast xia, tá ligado? A gente vai construir isso nessa série. Olha que coisa épica. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu tava pensando em fazer uma varinha muito épica. Né? Que é uma varinha que foge de Creepers que vão matar a gente agora nesse momento. Deixa eu matar esse filha da mãe. Vem cá, vem cá, vem cá, Creeper. Deixa em paz, galera. Ai, putz, grila, velho. Eu morri, velho. Meu Deus, eu morri pro Creeper. Mas, enfim, boa que a gente mostra o mapa aqui um pouco pra vocês. Mas antes de entrar lá, pessoal, eu vou fazer esse item épico no vídeo de hoje. Que eu tenho certeza que vocês vão achar muito bacana. Que é essa Brom. Isso mesmo, cara. Uma vassoura, pessoal. Mas você deve estar pensando aí, Crony, mas você vai fazer uma vassoura? Como assim? Você vai querer varrer o chão? O chão tá sujo no Minecraft, Crony? Não, 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 amiguinhos. Essa vassoura... Isso mesmo, isso eu já sei o que você tá pensando. Isso mesmo, essa vassoura não é uma vassoura comum. Essa vassoura tem poderes maléficos, mágicos. Olha aqui, o que a gente tem? Meu Deus, meu Deus, eu tenho uma vassoura. Só que eu tenho que aprender a usá-la. Esse é um grande problema. É, esse é um grande problema. Cadê minha vassoura? Roubaram minha vassoura, velho. Mano, cadê minha vassoura? Galera, onde será que eu... Ah, ela caiu. Deixa eu subir nela aqui. Aê, moleque. Subi na vassoura. Uou! Uou! Uou, moleque! Que isso? Que isso? What the fuck? Eu sou um carro de Fórmula 1 com essa vassoura. Meu Deus. Eu sou a bruxa do 71 nunca na vassoura, louca. Que isso, velho? A vassoura sumiu de tão rápido que foi. Ah, ela ali. Não, isso não é uma vassoura. Vou ter que fazer outra, mano. Essa vassoura sumiu, cara. Mas enfim, velho. Vamos lá procurar uma vassoura. E, pessoal, eu tô sem comida, velho. Eu vou morrer. Nessa drogaça, velho. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouco do mapa aqui. Que foi um mapa muito legal que a gente escolheu. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E, antes de tudo, vamos subir na vassoura aqui, ó. A gente joga ela no chão. Ela vai no chão. Ela vai pro chão. Agora a gente pisa nela. E agora ela voa. Vai. Ela é um pouco ruim de controlar. Ai, meu Deus. Ela tá muito rápida. Calma, calma. Vai, sobe um pouquinho a vassoura. Eita, pega. Como é que faz ela voar? Calma. Cadê minha vassoura? Mano, essa vassoura é louca pirota, velho. Cadê a vassoura, velho? Ela sumiu. Putsgrila, moleque. A vassoura sumiu. Ah, mano. Vou ficar sem essa vassoura por enquanto. Deixa eu treinar um pouco a usar ela. Senão eu vou gastar todos os meus trigos aqui. Vou ficar sem trigo. E já viu, né? Ficar sem trigo é paia. Mas, então, pessoal. Vou mostrar pra vocês um pouco do mapa aqui. Que vai acontecer a nossa série. E aqui tá sem blocos pra poder subir. Então vamos por outro caminho aqui. Esse aqui vai ser o campo, né, pessoal. O campo de quadribol, né? Que, não sei se vocês já assistiram Harry Potter aí. Eu, no caso, não assisti ainda nenhum. Mas eu vou assistir pra entender um pouco mais aí do tema da série. Mas esse aqui é o campo de quadribol. Olha, ficou muito bacana mesmo. Tem esses golzinhos aqui. Eu não sei o nome disso. Mas é tipo um futebol de bruxos, né? Pra quem não entende como eu. Eu entendo mais ou menos? Mais ou menos. Então, olha pra você ver, velho. Ficou muito épico mesmo. Todas as construções aqui ficaram muito bacanas. E aqui é o castelo principal, né? Que é como se fosse a escola mesmo, né? Que vai ser dividida em várias equipes aí. Vocês podem ver na descrição aí o canal de todos os participantes, né? Que vão estar na série aí. E eu recomendo bastante vocês assistirem os vídeos de geral. Beleza, galera? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o mapa, né? Pra gente poder fechar esse vídeo bacanamente, né? Depois de tentar fazer uma vassoura bugada. Depois de tentar. E eu vou ter que comer carne de zombies. Porque eu tô sem comida. Vamos lá. Eita, agora eu posso correr. Eu ainda não sei onde ficam todas as coisas aqui nesse mapa, né? Porque ele é bem novo. Olha aqui a torre do senhor Phelps. O Phelps tá nessa torre épica aqui, né? A torre dele. A gente tem que ver também os quartos lá. Tem vários quartos, pessoal. De cada equipe, né? Cada equipe tem uns lufa-lufa. Tem o meu que é o Grifinória, né? Grifinória vai estar eu, o Val e o Spock, né? Vai ser muito épico, cara. Vai ser muito da hora. Vai ter várias competições na série aí. Vocês vão poder acompanhar nos vídeos, né? Mas aí vocês têm que estar inscritos no meu canal, né? No canal de todo mundo aí. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? E eu já tô dando volta aqui. Tô ficando perdido no labirinto. E sem fome. E sem amor no coração. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu preciso de comida, cara. Comida. Eu até achou uma escada da luz aqui, velho. Ai, ela não me leva em lugar nenhum. Meu Deus. Eu vou pra escuridão. O que é isso? Vamos pra escuridão. Não! Eu tô preso. Eu tô preso. Eu vim pular no buraco da escuridão e fiquei preso. Ah, não. Meu Deus. Eu tô preso. Deixa eu me matar aqui, então. E, pessoal. Esse aqui, basicamente, é o mapa, né? Vocês viram um pouco do tema do mapa. Eu não mostrei muito bem, não. Pra vocês. Mas aqui eu vou dar respawn. A gente pode tentar dar uma mostrada melhor. Mas vocês vão ver mais o mapa do decorrer da série, né? A gente pode fazer mudanças e vocês vão ver. E também tem muito mod bacana que vocês vão poder acompanhar aí nos vídeos de geral. Beleza, galera? Então, no mais, é isso aí. Eu gostaria de ter muito feedback de vocês aí pra saber o que vocês realmente acharam da série, né? Se vocês acham o que a gente pode fazer. Alguma opinião que vocês tenham. Alguma coisa que vocês queiram falar pra gente, né? Pra gente poder incrementar a série, né? Deixar ela mais bacana aí pra todo mundo. E, no mais, é isso. Ficou muito bacana aqui esse modpack, né? Se eu não me engano, ele vai estar aí na descrição pra quem quiser brincar também com ele. Velho, essa árvore aqui é muito épica. Olha isso. Muito épica mesmo. Ficou muito bacana. Tudo que foi construído aqui. Olha o porco. Vou ter que matar você, porquinho. Vem cá. Preciso de você, porquinhozinho. Porquinhozinho. Vem cá. Vem cá. Ah, e aqui também tem um Morph Vox. Morph Vox, não. É Morph Mods. Sei lá o nome. Que a gente pode virar bicho. Olha, eu posso virar uma borboleta, cara. Eu posso virar. Olha, um Flybug. Será que isso aqui voa? Não é possível, né? Olha, faz até barulho. Não, não voa. Como assim não voa, velho? Eu sou uma baratinha que não voa. Ok. Ok. Beleza. Mas, enfim, pessoal. É isso aí. Esse vai ser o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu gostei aqui embaixo, que vai ajudar demais. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, beleza? Então, é isso. Um abração para vocês. Até a próxima. Fui.